e no segundo trimestre de 2020 ela estourou a bolsa do balão foi muito bem começou essa temporada de resultados eu acredito que muito bem o que que o que realmente está fazendo ela crescer e o pessoal agora o negócio é o seguinte é pessoal tá perguntando de velho né eu sei que a gente está se coçando para falar de VEG que nós tivemos vai entregando o resultado dela né e foi para variar mais uma vez muito positivo né eu acho que é muito doido porque a galera disse assim foi surpreendido positivamente poxa toda vez é o mesmo discurso mesmo discurso eu falei será que realmente a galera fica surpresa quando vê os resultados de VEG é claro que ela divulgou é claro ela teve uma alta de mais de 120% no lucro em relação ao mesmo período do ano passado e aí muita gente para outras empresas que eu vi eles estavam comentando o seguinte a mas é muito fácil você querer comparar as empresas com o segundo trimestre do ano passado que foi o pior trimestre para quase todas as empresas só que a VEG ela foi um caso muito ímpar porque no segundo trimestre de 2020 ela estourou a boca do balão ela foi muito bem então nesse segundo trimestre de 2021 ela continua indo bem isso porque no ano passado ela conseguiu entregar bons resultados é claro que a gente tem a própria questão do câmbio e dessa vez pizza quer trazer os principais highlights para esse resultado de VEG vai só eu ainda não eu ainda não eu só vi as linhas gerais na receita lucro ainda não a gente ainda não produziu relatório aqui os nossos analistas estão escrevendo hoje é porque eu gosto sempre de falar enquanto que a gente revisou em termos de preço nas pessoas ficam obcecadas em termos de preço e é uma empresa cara que fica cada vez mais cara que entrega cada vez mais resultados então eu a única empresa que eu parei para olhar mesmo foi NBR que para mim foi o resultado até agora que mais me me chamou atenção é o resultado de pera forma veio bom também de né o energia de bom a gente ajustou vários para eles para cima é mas o de NBR me me chamou bastante atenção porque a gente acha que o setor elétrico é por causa de crise hídrica acha que vai se lascar mas esquece que o setor elétrico ele tem vários subsetores ali várias nuances que algumas empresas conseguem é consegue fazer uma mágica então você pega os números da NBR a receita líquida mesmo tendo subido a gente ela frustrou aqui pelo mesmo nosso time de análise pelo que eu vi é foi 5% abaixo do que eles estimavam mas o lucro foi 40% muito acima e é por isso que eu gosto de eu amo empresas é um negócio que eu vou ser empreendedor por ser empresário também quando eu vejo uma empresa dando certo eu falo puta que pariu é um negócio que nunca me decepciona aqui quando o preço cai e eu vejo esses resultados eu fico de cacetinha dura para comprar mais 12 graus para quem não sabe é pãozinho lá em Porto Alegre pode continuar não pensei nisso alguém pensou diferente e quando sobe você fala que que legal é o meus aportes e o meu estudo de temos fundamento está se refletindo no preço porque no longo prazo é você o mercado não é muito burro durante muito tempo né então o curto prazo ele vai ele te deixa fazer excelentes negócios e no longo prazo você colhe aquilo que você plantou que é aporte tempo e boas empresas basicamente então a gente começou essa a gente começou essa temporada de resultados eu acredito que muito bem e e vem para variar arregaçando né uma empresa é uma empresa que é diversificada por si só que tem milhares de produtos que atua em todos os continentes e que dá show de inovação basicamente então até que ela trabalha para é uma das empresas que eu olho e falo enquanto eu tava trabalhando aqui no site ou tomando meus danões escrevendo pauta aí de vídeo porque eu sou tiktoker agora também é enquanto eu tô fazendo meus para não ver que eu acho que eu faço bem ela também tá fazendo a parte dela e é uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter em carteira e muita tranquilidade assim é uma empresa que mesmo quando cai eu falo que pariu olha o resultado falta bom mercado tá me dando só uma uma oportunidade de fazer um bom negócio em cima de um excelente negócio então eu ainda não fui muito a fundo no estudo de velho que eu acho que ela soltou o resultado ontem à noite né hoje de manhã não sei e assim que sair o relatório eu posso até compartilhar aqui com a galera do que é para vocês baixarem de graça é que é uma empresa muito fora posso falar eu acho que você trouxe pit eu acho que eles foram muito favorecidos por essa retomada a parte econômica e principalmente a parte da indústria porque a própria velho claro ela teve alguns não recorrentes porque ela teve ali a restituição de alguns impostos então esse resultado dela não é pura e simplesmente por conta das operações dela a gente teve essa questão do imposto mas ainda assim ela conseguiu ter um crescimento quando a gente fala por exemplo da da carteira de ciclo longo que aí a gente começa a falar um pouco mais dessa parte das indústrias e tudo mais isso teve um crescimento então a carteira de pedidos ela apresenta aí uma melhora considerável eu acho que isso também reflete nesse resultado dela e quando a gente fala da própria energias do Brasil ela também teve um aumento se eu não me engano de 16 por cento na distribuição de energia e sendo que boa parte desse aumento veio justamente por essa retomada econômica por parte da indústria então é claro que a gente tá vivendo essa questão da da crise hídrica é mas quando você pega algumas empresas do setor de energia que elas estão diversificadas no sub setores nessa tem a geração a transmissão é a distribuição você consegue mitigar um pouquinho esses riscos algumas empresas tipo eu tava dando uma olhada no próprio resultado da energia eles conseguiram por exemplo fazer já o reajuste tarifário em oito por cento então consequentemente eles conseguiram meio que compensar essa energia mais para riscar aumentaram as margens também tiveram resultado muito bom e muito por conta disso né a gente tá vendo é uma normalização das atividades principalmente do comércio e das indústrias isso demanda mais energia consequentemente isso contribui para o resultado das empresas desse setor não sei o Fabrício ver se vocês tem essas empresas na cadeira se você não tem os resultados cada deu um tem lógico tem um velhinho peg né mas é verdade os orgulhos nasce do país né WEG Magalu são orgulhos do país pelo modo como as empresas são geridas né uma empresa tem 3.000 engenheiros eu sou fã de qualquer coisa que fala de exatas né para mim quem trabalha com números programadores óculos da Chiquinha já denota que você gosta né que filha da mãe um a zero pt calma que vai ter retorno e aí eu tava olhando o resultado da WEG realmente teve despesa não recorrente para quem não entende que que é despesa não recorrente como o próprio nome diz é a despesa receita é feita é algo que não vai ter sempre né então ela teve num um determinado momento mas não quer dizer que vai ter por isso que é não recorrente né enfim não mas é que a gente que não sabe a gente fica aqui falando aqui não recorrente as a galera também quero que eu que também quero explicar e bom aí tem realmente essa restituição o Bernardino que advogado sabe aquela coisa da base de cálculo lá do Pisco Fins lá do CMS enfim foi restituído mesmo assim mesmo se não tivesse essa receita não recorrente mesmo você não tivesse isso mesmo assim o lucro dela teria crescido aí mais de 30 por cento que frente ao resultado que já foi positivo ano passado seria um crescimento considerável eu fui dar uma olhada foi meu o que que o que realmente está fazendo ela crescer Claro que ela tem uma porrada de produtos né diversificado tá em mais de 100 países e o caramba a quatro mas um dos principais produtos dela foi justamente os motores elétricos para geração de energia Olha que doideira é principalmente energia aqui no Brasil na energia eólica não fora do país é uma outra energia eu esqueci qualquer não é eólica fora do país mas enfim então os motores elétricos da WEG é por uma questão muito óbvia né então comprar uma seríssimo de energia dos reservatórios vazios eu falei outro com um amigo que vende energia né no Mercado Livre ele falou pô mas quem vai se preparar para uma crise que acontece a cada 100 anos né ele foi muito difícil né se preparar para uma crise não é mercado livre de energia né onde as pessoas podem comprar no atacado ali energia pagar mais barato enfim e uma comercializadora de energia né ele compra e vende energia faz a intermediação como como se fosse uma corretora de valores de energia elétrica basicamente é isso e aí ele falou não tem como se precaver para uma crise ele até falou que foi a maior crise dos últimos 200 anos né eu não sei se é 100 ou 200 anos mas enfim ele foi não tem como como se precaver para isso mas então tá bombando a parte de energia eólica né os motores dela são considerados melhores do mundo ou entre os melhores do mundo né são reconhecidos internacionalmente então uma das receitas da principal fonte receita dela foi justamente motores elétricos para geração e transmissão de energia né então para você ver como tá atuando no mercado que o mundo vai demandar cada vez mais as criptomoedas também demandam aí a gente tem muita energia que daqui a pouco o Bernardino já vai falar e por isso a WEG é muito difícil falar que a WEG tá esticada ou que ela tá descontada são empresas que que você tem que não adianta só olhar o balanço dela é muito mais você enxergar a visão que a empresa tem a capacidade de inovação que ela tem igual a gente já comentou aqui lembra que ela fez ali o o tá tentando produzir se transformar carro a combustão em carro elétrico né que é uma coisa extremamente positiva se ela se ela conseguir enfim tem que olhar muito nesse tipo de empresa Magalu e WEG pô qual que é o para onde que ela tá indo tá ralando né não tá ralando eu acho que esse é um ponto importante mas assim eu tô vendo os comentários aqui a galera realmente falar mas vai que tá cara ela tá cara desde que não é o meu mas enfim é sobre questão de de talvez alguma empresa que esteja descontada a gente falou um pouquinho sobre a própria EDP ao meu ver energias do Brasil é uma empresa que ainda está muito descontada a empresa se você olhar a relação preço-lucro ela tá em torno de cinco vezes se você vai olhar a média histórica dela tá muito abaixo e é uma empresa que entregue cada vez mais resultados ela tem feito aí muitos investimentos ela tem feito algumas aquisições também importantes Claro que isso pode acabar impactando mas ainda muito pouco na questão da da alavancagem dela porque eu não considero não consegue aquela empresa é muito alavancada principalmente quando a gente fala do setor valor de energia então no fim das contas eu acho que a EDP é uma empresa que quando a gente se as pessoas não queriam realmente querendo olhar para questão de preço essa é uma empresa que ela me chama muito atenção e considerando que ela tá fazendo algumas ela tá aderindo algumas estratégias de crescimento fazendo investimentos é e também ela mudou a política de dividendos então o mínimo que ela deve pagar por ação é um real então isso aumenta o dia dele o dela para quem tá pensando em dividendos ela também acaba servindo